Não é a 4, só 8 dias? Rapaz, eu já tentei dar uns... Já tentei dar uns 30 verbales sobre spin Um... Um monte de... adiantados assim Tipo a 4x de vídeo dele, nunca dava Agora é incrível Nossa, esse bar caiu, que é muita mentira, cara Ah, fica com o goleiro pra não fazer borraceiro, cara Vamos jogar carreira Tem um jogo em cima de outro aqui Eu gosto de jogar carreira pra melhorar meu time Eu tenho alvos de levar menos de tantos gols na temporada É difícil Pra mim cumprir meus alvos, geralmente, eu bugava Meu jogo é só uma jogada máxima Ai meu Deus Eu já tive o alvo de marcar 20 gols na partida Eu vou ter que jogar aqui... Eu vou ter que jogar aqui... Quase que de reserva aqui Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Cinco reserva... Seis... No seu time? É... Metade por causa do... Preparo físico e metade tá na seleção Ó... É... Seleção da Hungria... Da... Da... Dois... Iugoslávia É... Tem um... Tem um que foi pra... Pra seleção do Uruguai É o ponto esquerdo aqui Foi pra seleção do Uruguai É que o Uruguai joga com dois atacantes, né? Então ele nem joga Entendeu? Ele vai só pra cumprir o lugarzinho dele 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 Entendeu? Que existe? Não existe outro jogo de futebol aí, videogame Não tem não Só tem o Fifa Olha lá a carinha dele Olá Thiago Leipers Se embora pra mais um jogo, vai Pois é Porque ele tá jogando bem Confira aí como começa o time anfitrião Tá aí a escalação do Aston Villa O time vem a campo montado num 4-4-2 Bem básico Esquema convencional Duas linhas de quatro Não seria o meu esquema aqui no... Sei, foi Thiago Bó chutado aí Defesa inacreditável do goleiro Sei, eu já fiz Mas faz tempo que eu não treino seleção Porque a finalização foi a queima-roupa E ele bateu bem na bola Grande defesa E ele se manda pro ataque com a bola Quando eu treinar É pra mais simular o jogo Ah, eu também Cara, eu ainda não gosto Seleção... Seleção não tem propósito Caramba Nossa Caramba No travessando Chance perigosa Não passou pela zaga Quase que eu fiz um golaço agora com o meu artilheiro De cobertura no goleiro Ponto E a defesa já conseguiu tirar o cruzamento Não, não Só que o cara saiu muito sem ângulo E ele acertou o chute de cobertura Só que acabou foi na tranche Nosso deus, eu tô enfrentando o Aston Villa aqui Passe bem interceptado Segundo divisão ainda da Inglaterra Parece que o Aston Villa tá animadinho O time da casa vem hoje com o melhor ataque do campeonato Trinta-seis jogos e cem gols marcados Futebol envolvente, ofensivo Vai pintando uma boa jogada por aqui Falta marcada E é muito perigosa Só que eu não tenho time Agora é que eu tô pensando A barreira tá andando O juiz fingindo que não vê Todo mundo andando Caio Aí não dá Não tem time Eu acho que se eu juntar um monte Que eu tenho de empréstimo aí Eu tenho um time em cima Vamos ver Ó, falta pra mim Ih, meu batedor de falta não tá aqui Bate O goleiro levou a melhor e defendeu O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Bateu pro gol Milagre do goleiro Que linda defesa E a gente vai ter um escanteio por aqui Cobrança pra dentro da área Sempre na primeira trave da máquina Eu nem sei quem que é esse o Philips Delight A gente tá... O cara do leigo vai jogar Rantum Se ninguém chegar, meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Tiki taca pra cá e pra lá O time vai rodando a bola Opa, eles já perderam a bola Estou indo Bola enfiada, pode ser perigosa Que perigo, bola enfiada na medida A bola tá solta ali Tem um chute de perfeita também, né Anderson Lopes Dá pra ter batido melhor, né Preciso que o Tinho apareça, meu Deus do céu Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer Tinho aparece Tudsen Vai Anderson, ó Pegou, linda bola O passe é bom, que belo chute Não entra o goleiro ninja sensacional, Caio Nossa, meu cara conseguiu dar o atrapalho Caramba, o time não faz isso O time retoma a posse de bola no meio de campo Vai Anderson, parte, parte A arrancada é boa e pode ser perigosa Manda direto O zagueirão tava no lugar certo O caso do time Vai fim, pega essa bola E é Dinak Complicado, hein Meu chegado E ele se manda pro ataque com a bola Ah, gente Que trocou Dividida e a bola tá solta Tão jogando em casa, gente Com respeito nisso aqui Cruzou pra confusão no meio Pisa dentro da caixinha Gol Inaugurando o placar por aqui E tomara que não fique só neste 1x0, Thiago Tem muito jogo pela frente ainda Se teve gol, vai ter replay Olha aí O cruzamento veio perfeito lá do lado direito Valeu por metade do gol Claro que a finalização também foi boa Mas realmente, cruzamento é que desmontou a marcação E a gente tá aí curtindo o replay Caio Ribeiro, você fez muito gol de cabeça em cruzamento, né? Fiz alguns, Thiagão Bola aérea não era o meu forte Mas eu deixei alguns, sim Modesto Será bom de cabeça, sim, pô? Vamos ficar de olho nesse ataque Passe ruim, interceptação no meio do caminho Ah, não pode perder essa bola Perdeu a bola nessa dividida Dois minutos de acréscimo, vem aí Ah, não acredito Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho O passe não chegou Tá sem marcação e ele vai avançando Eu conheço os Philips E acaba o primeiro tempo Não sei se o seu console de jogada dele O que eu tenho aqui Só o Rivas Vamos ver, Philips Tudo pronto Começa a segunda etapa O passe de calcanhar Dutzen Vai pintando uma boa jogada por aqui Bateu pro gol Pegou o goleiro sensacional Eles arranjaram o escanteio Continuam atacando Mesmo com vantagem no placar Bola na área Quem é que sobe? E ele não deixou a bola passar O cruzamento de endereço certo Passe bem Vai, Anderson, aparece Vai pintar ataque perigoso Green Olha o que ele tá aprontando Ele quis cruzar E aí cruzou no colo do goleiro Ficou fácil Calma Esse nome aqui é o que eu queria examinar Se não me engano Nutsen Vai, Philips, corre pra frente Boa abertura de jogo Ninguém na área Anderson Lopes Foi pro gol Pegou na trave Meu Deus A defesa foi bem pra afastar Que sorte desse goleiro agora Passou de cabeça Bom lance O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho O passe é bom Vem jogada Que belo chute E ela entrou Gol Mais um Dois gols de vantagem A vitória parece bem encaminhada, Caio Encaminhada, sim Garantida, ainda não O pior erro que o time pode cometer agora É tirar o pé e diminuir o ritmo 35 37 Jogos Valeu Jogou bem de novo 15 minutos jogados Faltam 30 Arrancada Arrancada Deitativa do gol Na trave Gol Não pode abrir assim Pra o cara chutar Da trave pro gol Caio Ribeiro E parece que o goleiro Não gostou muito não Ele deve estar reclamando Da falta de sorte Podia ter tocado na trave E saído Acho que era justamente O zagueiro reserva Estou iando Se ninguém chegar Se ninguém chegar Meu amigo Você já sabe Ele vai avançando O louco O Arrancada Marca falta Complicaram a vida do goleiro agora Aí A falta é perigosa E ele vai pro chuveiro mais cedo E que ninguém reclame com o Arrancada Ele só cumpriu a regra Saiu a copa Bola do goleiro E a gente vai ter um escanteio por aqui Atenção pra cobrança E ele tira o perigo dali A bola sai em arremesso lateral Pode copiar Tem mudança no time Um pouco Tá um monstro Passando a bola hoje Não erra E a Dinak Restam 20 minutos De futebol Por aqui Eles querem jogo rápido Lateral cobrado Tem que acelerar O jogo mesmo Thiago Nossa Deixa passar Eu até acho que eles estavam na mesma linha Mas não dá pra criticar o assistente O lance era muito difícil Olha a substituição aí O técnico tenta dar uma chacoalhada no time Pra buscar o empate Uma tabelinha das antigas Vai pintando uma boa jogada por aqui Evans Não dá pra perder E tinha um goleiro Vem aqui Eu vou colocar um fleque Um pouquinho No meio do caminho O técnico mexe na equipe Apesar da vantagem Ele viu alguma coisa Que dá pra melhorar Não sei até quando Prepara o físico Vai aguentar Caio Mas até aqui O ritmo do jogo É bem intenso E eu não vejo ninguém cansado Até aqui não Thiagão Acho que dá pra manter Esse vítimo até o final Como é bom você Bateu pro gol Defesa segura Do goleiro Escuta só a torcida Fazendo a parte dela Pra ajudar Confirmar a vitória Caio Bacana isso O momento é de incentivar a equipe Cruzou pra confusão Mandou de cabeça E é gol Gol Colocou a cabeça na bola E ela tá lá dentro Belo gol Pois é Thiago Se a zaga não marcar em cima E der espaço pra ele cabecear Acaba dando nisso Difícil criticar o goleiro Porque ele chegou a tocar na bola Mas eu fico sim Com a sensação Que era uma bola defensada E éuteu pra você Médias Cois Cois Tô 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 Vamos ficar de olho Olha a chance Só um golzinho de diferença no placar Jogo aberto Quem diria Caio Ribeiro Como saiu com desvantagem no Merck e tudo E a defesa vai me perdoar Mas com um jogador a mais Sempre tem que ter alguém na sobra Faltou cobertura Esse gol não podia ter saído nunca Capricho agora Espalmo goleiro Snodgrass A defesa apareceu bem A bola enfiada Olha o gol pintando Passou Raspando Caio Seria um gol muito importante Ah mudaria completamente o jogo Thiagão Eu acho até que a jogada foi boa Faltou um pouquinho de sorte Delight Você tem chance Mas você não faz O time vai pra cima Não desistiu do empate ainda não Passa interceptado O adversário leu bem a jogada Do árbitro a pinta Leva no gol com um jogador a mais Colabando a parte E aí Dimendo Bruno dos Santos, deixa aqui Eu tô saindo esse cara Finalmente O cara mais velho do meu time Tem a idade dele aqui em algum lugar É o Duff e o Wright Esse aqui já tá saindo Não tem como eu mandar ele embora Não sei o que tem Mais de 325 mil Ah, o contrato vai encerrar no fim do ano Então tá beleza A Muralha está voltando Irlanda do Norte Quer jogar em Muralha Bom, então eu não preciso mais treinar o Turner Até porque na posição que eu vou usar MSA Tem um MC aqui na minha base agora Treinar o Mason Treinar um pouquinho isso aqui Esse aqui já tá bom em alguma coisa Quem sabe dá pra emprestar ele próximo ano Quem sabe dá pra emprestar ele próximo ano Quem sabe dá pra emprestar ele próximo ano Seja, já voltou da Seleção, garoto A gente dá uma chance que o Toyan não ta jogando bem o Toyan vai ficar aqui ai é da ervinha ai ainda não da muralha fica ai mais um pouco Teixeira Lopes ta bom e aí ae 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 Olá, eu sou o Thiago Leifert e vou narrar este jogo que terá os comentários de Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Vamos juntos apresentar este jogo que promete ser surpreendente. Hoje tem, hoje tem Ipswich Town contra Sheffield United. E assim vai jogar o time anfitrião. O time vem armadinho sem nenhuma revolução, nenhuma ideia nova. Arriscou de fora! E está lá o gol! Incrível que o J.A. mandou esta bola! Que pancada, Thiago! Mandou de muito longe e o Moreno não conseguiu chegar nela. Quantas vezes a gente já viu ele comemorar gol de fora da área, hein? É um jogador que não tem o menor medo de afiscar de longe, Thiago. E agora ele foi feliz mais uma vez. E como é legal o colasso assim no meio da rua. Caio Aba, como chega o time visitante para o jogo de hoje, hein? Thiago, entramos num momento crítico do campeonato. Seria ótimo somar mais três pontos hoje para manter a vantagem na liderança. Morris! Morris! O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Nada de pressa para definir a jogada. Eles vão rodando a bola. Nossa, os caras recuaram, hein? Que tabelinha para confundir a marcação. Tem companheiro pedindo a bola. Mandou o cruzamento para o meio. Uma tabelinha das antigas. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Roubou dentro da área. Cruzamento vai lá na segunda trave. Meu Deus. Mas me dá um pouco, cara. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Meu Deus. Que roubado de bola. Anderson. Saiu a conclusão. Pega o goleiro. Defesa fantástica. Saiu a cobrança do escanteio. Não deu para tirar. Direto para o gol. É escanteio de novo. Atenção para a cobrança do escanteio. Escanteio foi direto na mão do goleiro. Toque de cabeça. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Doce. 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 Caramba, gente. Estão muito recuados. Chegou a ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Doce. 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 Valeu um gol. Bola aberta na lateral. Espero que estão se entendendo, né? Começa tudo de novo com o goleiro. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Ah, o adversário está ligado ali para interceptar o passe. Teixeira. Humilhou a marcação. E ele se manda para o ataque com a bola. Já ele está impedindo também, né? Teixeira. Jogo parado. Maravilha de mal. Isso aí está ridículo. Ah, vai. Eu queria ter visto esse replay. Ridículo. Morris. Faz o que pode. Não vale, né? Falta marcada. Maravilha de mal,irse. Maravilha de mal,irse. Arriscou para o gol. E tinha um goleiro no meio do caminho Ele se afastou da área, veio buscar o jogo Falta dura Pra cartão, hein, juiz Pra cartão Só parou Anderson, cuidado Nossa, Deus, gente Os caras, tudo da tarde Não tem espaço pra nada Anderson Lopes Tentativa do gol E ele já tava pronto Pra comemorar, o gol não saiu Tem que atacar mais Rios Que belo chute E essa saiu Mas o time tá pressionando, Caio Eles têm que atacar mesmo, Thiago Tão perdendo o jogo Mas o Colinho Isso, boa O Colinho Isso, lindo Vamos ficar de olho nesse ataque Tá cortando pra dentro Lindo Anderson Lopes E o gol Ataque de velocidade Esse ataque tá funcionando bem demais Amplia vantagem pra dois gols agora É o melhor ataque da liga, Thiago Tem proposta ofensiva e tá com a pontaria em dia Os gols tão saindo naturalmente Tem que ser rápido O treinador já sai de treino O time tá abrindo uma vantagem importante Rapaz Morris Nem lembro Quando que o cara meu fez tanto gol Desarme feito Teteira Fim de papo no primeiro tempo Tá valendo de novo Vamos para os 45 minutos finais Vai pintar ataque perigoso Deixa passar Passou como quis pela marcação Nossa Deus, o goleiro O goleiro já é o segundo jogo que você falha, velho Que goleiro medíocre Essa bola foi baixa Caramba, o goleiro Ah, o goleiro Tô com a pegada Tô com a pegada Ele se livrou da bola Apresentaço para o adversário Já vai empata Morris Nossa, Deus Boa É difícil de acreditar É difícil de acreditar O time empatou um jogo que parecia perdido O goleiro morreu Passa interceptado Passa interceptado O adversário leu bem a jogada Bola enfiada com consciência Olha a chance de gol Nossa, o goleiro O goleiro se você leva mais um Você sai, velho Você sai e a próxima oferta que vier Você vai embora Dois jogos seguidos entregando, velho Não vença fazer gol Tabela bem feita Tentativa de longe O time segue em busca do gol Para desempatar o jogo Olha a alteração aí Nossa, hein Nossa, hein Cabeceio sem direção A bola vai embora pela linha lateral Chegamos aos 15 minutos Temos mais meia hora de jogo Se ninguém chegar, meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Dividir derrota Ai, caramba Vai deixar a bola rolando, velho Nossa, Deus Que domínio, 30 Vai, fleck Passa, fleck Você domina também, hein, fleck Meu Deus, hein A bola continua com N Belo domínio Teteira Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Você viu, hein, zagueiro Nosso Deus Entregou a bola para a defesa Mas vamos levar essa virada Não é possível O time não está jogando Ah, fleck Caramba, velho Errar um passe desse Mais um passe certo Tá pegando fogo Nossa, Deus Pra quem? Tem pressão na saída de bola Morris Teteira Vai, Teteira Já passa E ele se manda pro ataque com a bola Sobrou visão de jogo Ai, meu Deus do céu Fleck Não é possível, fleck Você perdeu uma bola dessa Nossa Colocou a bola Não dá pra ver Nossa Vai Agora Bateu pressionado Mas levou perigo E essa pressão da marcação Foi fundamental Tiago Ele não conseguiu concluir o lance Como queria Tava apertado Caramba Perdeu dois gols Em dois minutos Pensou Olhou bem E passou a bola de graça Pro adversário Anderson Lopes Bola cruzada na área A defesa foi bem Pra afastar Jogo em batalha Qualquer gol Agora deve ser o da vitória Vamos ficar de olho nesse ataque Se resolveram atacar Nossa Deus É, ele é louco Mas o juiz também Tá valendo Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora A tática padrão não tava funcionando Então Que ridículo Nossa Deus Nossa Deus É muito difícil de correr atrás Com o jogo acabando Foi uma defesa Heróica do goleirão Cruzamento foi bom Mas a defesa Afastou o perigo Vai pintar ataque perigoso Só não faz pênalti Pelo amor de Deus Cruzamento em cima Do goleiro Nossa Deus que domina hein Fleck Parabéns velho Parabéns pelo seu domínio aí Ainda dá tempo de um último ataque Tem emoção até o final Vamos time Cruzou pra conclusão Pega o goleiro Vamos levando o gol de dó Nossa Deve ser sério Que essa bola zoou no cara Gente Nossa Deus Que jogo ridículo Que jogo ridículo Eu tive dois chutes no gol Não sei aonde Que saco Libre Você não joga bem Não sei o que o melhor é o goleiro entregando o time estava misto né nossa e isso, tem um dia de descanso, não velho, dois dias de descanso não está em condição só mais um jogo e isso, pelo menos a muralha voltou caramba, o time está cansado caramba, o time está cansado caramba força bruta e ele está sendo o cara, é o artilheiro da liga e daqui a pouco ele vai estar em campo e na telinha para você, fica ligado o que dá para falar sobre o time de fora, Caio? a grande notícia é que o time está crescendo na hora certa, Thiagão embalou uma grande sequência de resultados nesse começo de segunda metade de campeonato e está aí para vocês a escalação do time da casa, olha só e eles entram no 4-3-3 convencional com pontas abertas, esquema que cria siglas como MSN, VBC e outros por aí eu gosto muito, cria muitas opções de jogada pelas laterais, é assim que o futebol tem que ser caramba decidiu cobrar o escanteio curto ele se atrapalhou todo na hora de afastar a bola estava pedido a bola para o gol grande defesa, sem rebote a gente tinha que se organizar e ele conseguiu errar o passe Mocotio se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando meu Deus, que bom cidade bola enfiada com açúcar, olha o perigo deu uma sustentação arriscou pegou o goleiro sensacional reflexo puro foi uma finalização de muito perto e ele se manda para o ataque com a bola Anderson Lopes Teixeira Muralha vai aparecer uma oportunidade mandou direto espalma o goleiro agora ele engrossou demais não passou nem perto vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo foi sim Thiago o árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta ninguém pode reclamar de absolutamente nada Mocotio não deixa ele ganhar na velocidade não estou na questão muito rápida hein cara vai pintando uma boa jogada por aqui tentou o passe e errou estragou o ataque inteirinho около � stimulus matic cran mandou cruzarem lendo dinheiro milagre do goleiro que linda defesa bola pela linha de fundo o escanteio Chegou na hora certa pra matar a jogada Escanteio Bateu curto, vem jogada ensaiada Tocou de cabeça Bateu pro gol Não entrou Que chance perdida pra abrir o placar Faltou oportunismo Pra tirar o zero do placar Ele tava perto demais do gol A velocidade A arrancada é boa e pode ser perigosa O time não tá acordando Antecipou o cruzamento, mas tá pressionado ainda Nossa, Deus Chegou o adversário ligadaço no meio do caminho O passe não chegou Não dá esses passes ridículos Olha isso Pelo amor de Deus, muita velocidade Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer É só caprichar Cruzou a bola pra trás Ah, chuta, chuta O goleiro tem o rebote E é gol 1 a 0 por aqui O time abre o placar Importante abrir o placar e jogar em vantagem, Thiago É um passo grande pra ganhar o jogo Se teve gol vai ter Bem, olha aí Daqui é fácil falar, Thiagão Mas se o goleiro tivesse mandado pra escanteio Não teria dado o rebote E aí não teria saído o gol Nossa, ele perdeu em flecha O goleiro tivesse mandado pra escanteio O goleiro tivesse mandado pra escanteio O goleiro tivesse mandado pra escanteio Muralha Nossa, boa muralha Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Olha o perigo Pode errar um passo desse Anderson, caramba Olha o louco, velho O que você fala? Tá tendo a área é pênalti Valeu Valeu O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Entrou só na bola E o juizão mandou seguir Desarme e feito Maquique run Oh meu Deus Esse cara chega mesmo Manda direto Valeu E o goleiro faz milagre Escanteio confirmado Grande chance de ganhar Tranquilidade O goleirão afasta de soco Arbitragem vai acrescentar Dois minutos ao tempo normal Maquique run Valeu Final de primeiro tempo Vitória magra Nossa, temos um chute Mudou A bola que entrou Tá valendo de novo Vamos para os 45 minutos finais Vai, Teixeira Vai pintando uma boa jogada Por aqui Olha que chance incrível Caramba, Teixeira Pegou mal Mandou pra fora Claro que não tá satisfeito Com a finalização Tô perdendo no misto Maquique run Ele vai ficar na cara do gol Mas não vai não Porque o impedimento tá marcado Até agora o desempenho dele tá bom né Caio Tá jogando bem O autor do gol Que tá dando a vantagem no placar Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo Para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo Vai aparecer uma oportunidade Bateu pro vão Caramba, ele tá pegando o pé Pegou um goleiro sensacional É mais um goleiro sensacional É mais um goleiro sensacional Foi uma finalização de muito perto Vai rolar a bola de novo Depois do gol contra Que coisa feia Passe completamente errado Até onde ele vai com a bola Vai dali mesmo Olha que batida bem colocada Bem colocada lá no meio da arquibancada Um horror Não ajeitou o corpo antes de bater na bola E o resultado só podia ser esse mesmo Foi uma finalização ruim Muralha Olha aí Anderson, passa Se ninguém chegar, meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Ah, riscou pro gol Certo gol Olha a substituição aí O técnico tenta dar uma chacoalhada no time Pra buscar o empate Maquique Run Precisão no passe Tá acertando tudo no jogo de hoje 15 minutos jogados Faltam 30 Bola enfiada com consciência Ander bateu Bola bloqueada no meio do caminho O árbitro confirma o escanteio Bola pro meio da bagunça A bola foi bem cruzada A bola foi bem cruzada Mas a defesa tá ali pra isso mesmo Ele pediu ajuda e recebeu Caramba Tentei virar Não consegui não O juizão deixou o jogo correr porque teve vantagem E acertou o Thiago O time continuou com a bola Ô Teixeira Porta zaga Quase Ó o coliro Caramba Quase que ele entregou Maquique Run Tá sem marcação e ele vai avançando Aqui também tem velocidade Anderson Lopes Quase tô indo Sobrou visão de jogo Bola cruzada por baixo Caramba Pegou o goleiro Agarrou e não soltou mais Não acredito Teixeira Se você também vai começar a perder gol Jogou simples Passou de cabeça E ele se manda pro ataque com a bola A torcida tá pedindo pra ele bater Corte feito Caramba O time dizia muito rápido Vai pintando uma boa jogada por aqui A jogada poderia ser boa na lateral Veio o desarme Lindo bola Bela bola enfiada Bola enfiada pra ele Olha o perigo Olha que boa chance Olha o gol Gol Ele passou por cima da defesa Atropelou Grande jogada individual Caio tô cansado de gritar gol Eu vou formar um sanduichinho aqui Você manda lá O jogo já tá decidido Mas o que que é o seu sanduiche? Chambou um parque Os que tão mais cansados É bom Olha só É bom, olha só É bom, olha só É bom, olha só Vai de cabeça erguida Ia perdendo a bola por ali Se recuperou Ai, mano, perde uma bola dessa Maquique run Caramba Os companheiros vão chegando Falta de muralha faz no time Cruzamento buscando Não dava pra encaixar E foi de soco o goleiro O goleiro trabalhou bem até agora Não tá passando nada hoje Passa interceptado O adversário leu bem a jogada Vamos ficar de olho nesse ataque Cortou o adversário Essa bola passa, hein Nossa, meu sério, velho Deixa eu terra tudo Estou indo Se ninguém chegar, meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Vai Vai com o ousa Não dá pra perder Valeu, defesa Abra o partilho Valeu Se o sofrimento do adversário não acaba Eles continuam com o fome de um gol Até o final do março Acharam que ele ia tocar a bola Chegar o fome até chegou Mas o toque dele não foi suficiente A bola entrou do mesmo jeito Já tá tarde demais pra uma reação Mas vamos cumprir a tabela aí dos 90 minutos Eu não tô indo 4 só, filho Rapaz, eu já tento dar uns... Já tento dar uns 30 verbal sub spin Um monte de adiantados assim Só 4x do mix de ideia E eu nunca dou Eu não entendi Nossa, esse bar caiu, que é muita mentira, cara Ah, fica com o rolleiro pra não fazer borraceiro, caralho Vou jogar carreira Tem um jogo em cima de outro aqui Eu gosto de jogar carreira pra melhorar meu time Eu tenho alvos de levar menos de tantos gols na temporada É difícil Pra mim cumprir meus alvos, geralmente eu bugava Meus jogos são os jogos da máxima Ai meu Deus Eu já tive o alvo de marcar 20 gols na partida Eu vou ter que jogar aqui Quase que de reserva aqui Um, dois, três, quatro, cinco Cinco reserva, seis No seu time? É, metade por causa do preparo físico e metade tá na seleção Ó É, seleção da Hungria, da País de Gales Iugoslávia É Tem um, tem um que foi pra, pra seleção do Uruguai O ponto esquerdo aqui foi pra seleção do Uruguai É que o Uruguai joga com dois atacantes né, então ele nem joga Entendeu? Ele vai só pra cumprir o lugarzinho dele Entendeu? Ele vai só pra cumprir o lugarzinho dele O único jogo de futebol que existe Não existe outro jogo de futebol em videogame Ele fala, não, tem outro lá Não tem não, só tem o FIFA Ó lá, carinha dele Olá, Thiago Leipers Se embora pra mais um jogo, vai Pois é Ele tá jogando bem Confira aí como começa o time anfitrião Tá aí a escalação do Aston Villa O time vem a campo montado num 4-4-2 Bem básico Esquema convencional Duas linhas de 4 Não seria o meu esquema aqui no... Sei, foi Thiago Vou chutar daí Defesa inacreditável do boleiro Eu já fiz Mas faz tempo que eu não treino seleção Porque a finalização foi a queima-roupa E ele bateu bem na bola Grande defesa E ele se manda pro ataque com a bola Quando eu treinar É pra ele mais simular jogo Ah, eu também Caio Ribeiro O que que dá pra esperar do time da casa nesse jogo? Seleção não tem propósito Seleção não tem propósito Caramba Nossa Ela bate no atravessando Chance perigosa Não passou pela zaga Quase que eu fiz um golaço agora com meu artilheiro De cobertura no boleiro E a defesa já conseguiu tirar o cruzamento Só que o cara saiu muito sem ângulo E ele acertou o chute de cobertura Só que a bola foi na tranche Passe bem interceptado Nossa Deus Eu tô enfrentando o Aston Villa aqui Passe bem interceptado Segundo divisão ainda da Inglaterra Parece que o Aston Villa tá animadinho Parece que o Aston Villa tá animadinho Falta marcada Falta marcada E é muito perigosa Só que eu não tenho time Agora é o que eu tô pensando A barreira tá andando O juiz fingindo que não vê Todo mundo andando Caio aí não dá Não tem time Eu acho que se eu juntar um monte Que eu tenho de empréstimo aí Eu tenho um time sim Vamos ver Ó, falta marcada